salve rapaziada tudo bom com vocês sério no outro no outro vídeo que eu postei gameplay a minha voz tava lá me buscando umas partes que eu tava falando que não era pra mim tá falando naquele momento era em outro tipo lá que eu tava falando que o jogo era foda mas tava jogando tava meio bugado mas desculpa mesmo se agora o sexto vai falar que tá bugado agora eu sei que você pode botar mas eu acho que ele não é da hora o jogo não é da hora olhando a namorada a hora de ficar no bolso Estude, move Está cateco, short 10 horas 10 horas Minha vila Nível 4 Marguer é louco, mano Favela Deixa o like partir No Aaaaaaaaaaa Aaaaaa Aaaa Aaaaaa 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 Aaaa Aaaaaa O que você vai fazer isso? Arrupeira do carai Caraca Ah Eita Filho da puta Nossa a minha mão dovo vei Ah moitário Pula aqui pelo carai Maravilha É Vai acabar colocando o geradão? É necessário aqui, ó. Nossa, mano, quase que eu faço, velho. Bola quase entra. Isso! Vai, vai, pode dar pra fazer, pra fazer, vai tirar essa onda. Meu Deus! Ah, não, velho! Ah, que pariu! Credo! Não fui eu que fiz, mas credo! Passou liso, olha! Meu Deus! Não fui eu que fiz, mas... Mas passeio! Toma! Chegando é matando. Faz! Faz! Não, mano! Velho, mas arrepente de ter escolhido na minha equipe, mano. O outro tá melhor. Só tu bater, mano. Só tu tapinha a bala e pronto. Puxa, fechou aqui. Tá irritado, velho. Espera da puta. Caralho, que vagabundo! Pera aí. Deixa eu ver como é que foi minha morte. A camo gol. O que vai estar valendo? Valeu! 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 Eita! Valeu! Valeu! Tô com a sensação que essa aqui vai ser difícil, mano. Tô com a sensação que essa aqui vai ser difícil, mano. Tô com a sensação que essa aqui vai poder nós. Vamos! Vamos contra- Ah não, peraí. Puxa! Ah, não vai tocar. Ó, vai, tem tipo boa, caralho. Traça aqui! Ae, tipo! Se o te vai ir feio, eu te matei! Certeza! Mas volta aqui, mano. Ó louco! Ó! O que é? Vem cá! É! Caralho! Nem mais do que eu, mano! Nem mais do que! Vem cá, acabou! Acabou! É, volta aqui, vamo, 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 vamo! Meu Deus, vai ficar vamo, 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 vamo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto